Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival galera E hoje nós vamos fazer um vídeo maneiro aí, nós vamos invadir a última base e vamos ver o que a gente consegue encontrar lá, tá galera? Porque eu estou fazendo de pouquinho em pouquinho porque os recursos aqui ainda estão baixos, entendeu? Nós estamos construindo a nossa base aqui, estamos subindo o nosso level aí Ontem infelizmente eu não consegui jogar, já era para estar no nível 50 para desbloquear essa paradinha aqui, ó Tá vendo aqui em cima, aqui um cadeadozinho aqui, ó, nível 50 Vamos pegar logo esse otário aqui que veio aqui e agredir a gente aqui, ó Vamos matar ele, não vou prender ele não, galera, vou prender ele não que ele fica igual estátua lá, tá galera? Beleza, vamos pegar essas paradas aqui, show Tudo aqui a gente vai pegar, até mochila eu vou pegar, né galera? Tá dentro da nossa base? Vamos comer uma parada aqui, beleza? Vamos ficar full aqui Vamos entrar aqui, galera, antes de tudo Eu gostaria de pedir muito mesmo o like de vocês, tá galera? Gostaria de pedir demais o like porque ajuda o canal a subir, tá? Conto com o apoio de vocês aí E vamos para o vídeo, vamos para o vídeo que aqui é sem enrolação Se você não é inscrito, sabe qual é o esquema, né? Se inscrever aí e dar essa força para o tubarão, valeu? Então vamos lá, vamos lá, que eu tenho até construindo as paradas aqui, galera E eu vou passar a trazer para vocês aí Os novos projetos, né? Tá na hora de eu trazer os novos projetos aí para vocês Entendeu? Vamos jogar essas paradas para cá, beleza? Vamos jogar o ferro para lá Ih, cadê o ferro aqui? Não, não O ferro não mudei de lugar, né? Esses cachotes aqui, galera, eu vou deixar só para o... Depois eu vou organizar a cada aqui E vou deixar ele somente para o... Para o nosso jipe, tá galera? Vai ser só jipe ali e não tem enrolação Vai ser desse jeito aqui mesmo Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui Vamos pegar esse machadinho de ferro aqui Show de bola Vamos ver onde vai botar essa mochila, cara Vou botar essa mochila aqui, ó Tem um baúzinho para a gente abrir ali Entendeu? Vou ver se na casa do boot tem outro baú lá Vamos botar essa parada para encher ali depois Vamos lá, vamos lá Vamos botar esse tronquinho aqui Para organizar a caxanga, tá galera? Vamos organizar a caxanga aqui Para depois não dar ruim aí para a gente aí E ficar a parada zoada, tá? Beleza? Eu não vou levar essa parada aqui não, galera Eu já estou com dois facão sinistrão aqui, ó E depois a gente vai fazer uma gameplayzinha aí Vamos farmando a parada aí na hora, hein galera? Na hora vamos farmar a paradazinha Beleza? Show de bola Vamos lá A gente tem que levar pelo menos uns três machados Acho que três eu vou levar quatro machados, galera Cadê o machado aqui? Tem que ver aqui Tem vários projetos para a gente construir aí, tá galera? Fita, tábua e ferro Fita, tábua e ferro Nós temos um machado Vamos fazer mais dois machadinhos, galera Vamos fazer mais fia, ó Beleza? Agora a gente precisa tábua Tábua tá aqui, ó Tábua tá aqui, ó Pô galera, tábua eu não tenho Eu só tenho três tábua, cara Porra Tem negócio de ficar fabricando aqui é complicado Bambu aqui, ó Não tem, galera, não tem Vamos ver quantas machadinhas a gente consegue fazer aqui Vamos pegar as fitas aqui, ó Vamos pegar as fitas aqui, beleza Show Infelizmente eu não tenho tábua Tomara que dê pra fazer Ah, mas tábua dá pra... De boa ali, ó, galera Acabou, foi a fita A fita acabou Só temos duas aqui Tinha que ter uma parada pra fabricar fita, né galera? Uma parada pra fabricar fita Já que estamos aqui A gente tem que fazer essas paradas aqui Tem que farmar bambu e... E tronco, galera Esse coisa tem que farmar aqui urgentemente Tem que farmar essas paradas aqui Bambu e tronco, beleza? Mas eu acho que com essa parada aqui A gente consegue aqui, tá? Agora nós vamos fazer a machadinha de... Aquela machadinha comum, né galera? Cadê ela? Aqui, ó É... Precisa de bambu Caraca, não tem bambu pedra Eu acho que de repente dá uma farmadinha ali, ó E a gente consegue fazer na hora, tá galera? Vamos dar uma farmadinha antes E a gente faz a nossa machadinha lá, certo? Porque na casa do boot Com certeza não deve ter essa parada aí, cara Não deve ter Mas vamos lá Pedra eu sei que tem Agora eu não sei se tem, ó Tem aquela folha ali Tem, mas o bambu não tem Entendeu? Então vamos... Vamos farmar aqui, rapidão aqui, ó Deixa eu ver se eu tô bem equipado aqui Show de bola, beleza? E vamos lá Vamos invadir aqui a última... A última base Agora tô na dúvida Qual é a última base aqui Que eu não invadi pra não perder energia à toa, né galera? Galera, deixa o like aí Dá essa moral Fortalece no like aí Porque os vídeos tá com pouco like, tá galera? Não sei o que tá acontecendo aí Aí, vamos aqui, ó Vamos aqui pertinho na 1 mesmo, galera E da 1 a gente vai lá pra cima aqui Pra essa casa aqui do boot aqui, ó Acho que foi essa aqui Que nós não invadimos ainda Esse mesmo Acho que foi ela mesmo Então vamos pegar tudo que tem direito aqui Toma com aquele facão aqui Aquele facão ali No... No nível que a gente tá na base 1 Com aquele facão A gente destrói todo mundo, cara É muito simples mesmo destruir Então a gente vai pegando pedra aqui Beleza Pega essa outra aqui Não vamos Limpar geral aqui não, galera Porque eu preciso Correr lá pra base do coiro Então Beleza Show de bola Vamos lá Carretelzinho Vamos pegar logo aquele outro ali por trás ali, galera É Vamos pegar logo ele por trás aqui Show de bola Toma Hehehe Toma, toma É muito brabo, cara É muito brabo isso aqui, cara Muito brabo mesmo Beleza Pega essa parada aqui A gente leva pra casa do boot Essas paradas aqui, né, galera Não era Era pedra Beleza Pedra aqui Boa Pega aí, ó Pega aí Beleza Vou pegar mais essas paradas não Porque acho que já dá pra fazer de boa Agora eu quero quebrar as pedras aqui, galera Pra poder... Ah, vamos ver o que tem nesse caixote aqui Vamos aproveitar pra pegar essa pedra que tá sobrando aqui Beleza Show de bola Porque eu não vou nem naquele candango ali, cara Não vou nem na... Opa Aí Conseguimos uma panela aqui, ó Vamos pegar... Pegar tudo que tem direito aqui Rapaz Olha Ah, não Eu passei pra lá o meu... Não Pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que tá na minha mão aqui Aí eu troquei pela panela, porra Ele veio um susto, galera Pô, caraca Eu ia ficar feliz da vida se eu tivesse pego... Aquele... Hehehe Abacaxão Não quero, quero fita aqui Fruta aqui Eu também não preciso Joga pra cá Beleza Show Esse carretel aqui eu tiro, tá, galera Carretel eu tiro aqui Vamos, vamos, vamos assim Vamos assim Fita também não era pra pegar agora, não Mas tá maneiro Como a gente... Ó, madeira aqui Aqui o caixote aqui, cara O caixote aqui Então vamos jogar essas paradas pra lá Jogar essas paradas pra lá, beleza Joga pra cá, pra cá, pra cá E vamos com tudo, galera Vamos comer essa frutinha aqui, beleza Show de bola E vamos lá Qualquer coisa não deixa as paradas lá na base do boot lá E depois vem recolhendo tudo, tá Eu, se eu não me engano, a segunda base que eu invadi ainda tem coisa pra eu poder pegar lá, tá Ficou algum resíduozinho de produto lá É invasão, é invasão, né Cara, esse T-Rex aqui, pô, me deixa nervoso, tá, galera Vamos lá, vamos invadir aqui, galera Vamos com tudo Tomara que tenha sido na base certa, tá Tem uma floresta aqui, nível 1 aqui em cima aqui, ó Dá até pra farmar depois aqui Eu quero chegar no nível 50 aí, galera Vou fazer uma parada top com vocês, ó Tem até caixinha de ajuda ali, hein, galera Vou invadir aquela caixinha de ajuda depois Beleza, eu não fiz um vídeo invadindo a caixinha de ajuda Mas vamos lá Vamos com tudo aqui que o negócio é subir XP Pra ficar full e desbloquear as paradas todas Depois começar a nossa base Chinindo ali Opa Tem uma paradinha aqui, ó Aqui só com bomba Beleza, essa base aqui eu não tive aqui, hein Não tive aqui Só com bomba também Rapaz, essa daqui é grande, rapaz Logo a última que eu fui deixar por último Beleza, vamos ver aqui Que tem nesse caixote, nesse caixote aqui Que não tem nada, né, cara Fica trolando a gente nessa parada aí, beleza Eu vou jogar a machadinha de ferro pra cá Por quê? Eu só quero quebrar esse picareta Vamos ver, de repente Ó, vamos quebrar aqui, ó, galera Necessário machadinha de ferro Mas a gente vem por aqui, ó Vamos lá, quebra aí, ó Show de bola, beleza Bora, filhote, vambora Quebra tudo aí, ó Beleza, beleza Show Quebramos aí, bonito aí, ó Vamos ver agora o que tem naquele baú ali, ó Só tem um baú aqui Só tem um baú aqui Ô, rapaz Que isso aqui? Capacete militar Pô, essa arma aqui é feiona Tem essa arma aqui Show de bola, beleza Vamos quebrar aqui, ó, galera Força daqui é gigante, rapaz Que isso, ó Vamos lá Show Não tem nada aqui Que isso Mas eu tinha que quebrar ali pra poder passar pro outro lado, né Esse é o grande detalhe Eu acho que quatro machadinhos foi pouco, hein, galera Eu acho que quatro machadinhos foi pouco, beleza Olha isso, kit médico Comida Câmera Ih, moleque Tô no último machadinho aqui, né, galera É, tô no último machadinho aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Não tem nada Tem um baúzinho pra cá, ó Não tem, não Tem do lado de cá um baú Aí, ó Tá vendo? Precisa de machadinho de ferro, cara Mas vamos fazer o seguinte Eu vim só com o três A base não tem ali, né Vamos ver De repente tem nessas paradas aí Tem uma machadinha aqui Eu vou pegar uma machadinha de ferro aqui Qualquer coisa eu uso ele Beleza? Aqui, ó Opa Tem uma parada de espinho ali Vamos passar pelo outro lado aqui, galera Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui requer bomba Requer bomba Não tem jeito Rapaz, como é que eu vou entrar nessa base aí, cara? Não tem, ó Não tem, não tem Eu vou ter que Vamos passar aqui Ver se tem mais alguma coisa pra cá Vamos lá Eu vou ter que usar o O machadinho de ferro Pra quebrar aquelas paradas lá, galera É Vou usar o machadinho de ferro Pelo menos isso Pelo menos é pra poder entrar ali na base ali, ó, galera Ó Quebramos aqui, beleza Show de bola Aqui seria machadinho de ferro E aqui, galera Aqui, ó Beleza Vamos quebrar aqui com machadinho de ferro mesmo E vamos que vamos, né, galera Vamos que vamos que Show Opa, tem um baúzinho aqui, ó Opa Chavinha aqui é difícil de achar, né? Tá maneiro Vamos ver aqui, ó Tinha que quebrar aqui do lado de cá, beleza Aqui a bomba Aqui tem o machadinho aqui de ferro Beleza Aqui dá pra gente poder passar pro lado de lá Tomara que quebre tudo de uma vez agora Se quebrar tudo de uma vez agora Opa, quebrou tudo de uma vez Beleza A gente vê esse baúzinho que tem aqui, ó, galera Opa Olha isso, ó Tá maneiro A gente precisa de roupa Vamos ver esses baú daqui, ó Olha isso, ó Porra Não sei, não tá muito bom, não Não tô curtindo muito esses baú aqui, não, galera Não tô curtindo muito esses baú aqui, não E vamos quebrar aqui Que ali tem um baú ali, né, galera Ali tem um baú ali Vamos quebrar aqui o último machadinho aqui Entendeu? Na verdade nós precisamos somente de dois machadinhos Vamos ver aqui Aqui tem negócio de carvão E aqui tem carne Aqui tem o taco e as paradas ali, beleza Aqui tem uma parada aqui Ferro Aqui tem... Aqui tem bastante coisa, né, galera Aqui vem bastante coisa E picareta Ah, moleque Aí sim, aí sim Vem bastante prega Vamos ver o carro dele aí, ó, galera Porra, não tava pra pegar aqui 75 motores aqui Show de bola E vamos ver esse último baú aqui, galera Ah, não Não era pra quebrar essa merda, cara Porra, tá legal, hein, galera Vamos pegar a fita que a gente precisa Vou pegar tudo que a gente precisa logo de cara, galera Tudo que a gente precisa de cara aqui Vamos aqui nesse paradinho aqui, ó Isso aqui a gente precisa Comida a gente precisa Tava a gente precisa Isso aqui a gente precisa Prego Beleza Arma mesmo de... Opa, isso aqui Isso aqui, essas paradas aqui é top, tá Vamos lá, vamos lá Cadê? O taco de beisebol a gente... Na verdade Eu vou deixar aqui Porque eu vou gravar depois A invasão lá, né, galera Vamos comer essa sardinha aqui, galera Vamos comer essa sardinha aqui Beleza, show de bola E aqui... Opa, agora vamos pra cá, galera Vamos pra cá Que tá... Tá florido aqui, hein, galera Tá florido aqui Show de bola Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Deixa no comentário quem curtiu, valeu Deixa o like aí Tomo junto Abração Fui E... 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 E...